Eu sou a Mãe Santinha. Vai com Deus, Luciana. Amei. Se o galho de Arruda secar, o que eu faço, Mãe Santinha? Tu vem aqui de novo. Eu quero ver a Ruda. Meu amigo está com um pouco de sede. Será que a senhora não pode... Vamos entrando, por favor.